Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu vou fazer um prato pra vocês bem econômico, tá gente? Que vocês fazem com três bistequinhas de porco ou três bifinhos, né bem? E sai um prato desse, olha, come cinco pessoas tranquilo aqui. Gostoso, né? Gostoso não, parece gostoso, né gente? Isso aqui acompanha só um arroz branco e tá ótimo, tá gente? Na verdade a gente come com arroz japonês, né bem? Isso, porque na verdade é uma receita japonesa saída. Isso, como o meu arroz não ficou pronto ainda, então eu tô mostrando aqui pra vocês. Vamos lá gente aos ingredientes dessa receita? Mas antes disso gente, não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, dão like, ativam o sininho, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, olha, aqui estão os ingredientes dessa receita de hoje. Então eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou colocar repolho também, porque eu tenho duas folhas de repolho aí, olha bem. Na geladeira, vou colocar. Aqui eu tenho alho poró. Um pimentão vermelho. É um pimentão mesmo, é que o pimentão de hoje tá bem pequeno, olha. Um pimentão verde. Nesses ingredientes aqui, se vocês quiserem colocar outra coisa, também pode, tá? É o que eu tô colocando que tem aqui. Por exemplo, você pode colocar cheiro verde, não, cebolinha aqui no lugar. Pode ser uma selga, entendeu? Aí vai da preferência de vocês. Aqui eu vou usar carne de porco hoje. Eu tenho essas três bistequinhas aqui, olha. Que eu acho que somando aqui deve dar umas 600 gramas, né Bem? É mais ou menos isso. É. E eu vou cortar depois pra vocês verem. Pode ser bisteca de lombinho também, um frango, carne de boi, o que vocês quiserem. Aqui eu tenho duas colheres rasa de amido de milho. Eu tenho saquê mirim. Nesse saquê mirim, se vocês não tiver, usa vinagre. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de água. Duas colheres de sopa de shoyu. Tenho um dente de alho amassado, um dente de alho bem grande. E aqui eu tenho gengibre, que eu vou usar ele raladinho aqui, tá? Olha, se vocês não tiver esse ralador, usa outro ralador, não tem problema, tá? Mas mais ou menos aqui, vocês usam uma colher de só, de... Como se chama? Uma colher de chá, né Bem? Isso. De gengibre. É só pra dar um sabor mesmo, olha. Tá vendo, olha? Já ralei o gengibre, gente. Vou deixar aqui do lado, que eu vou usar depois. E agora eu vou cortar os legumes primeiro, tá? Vou pegar aqui um recipiente pra colocar. Deixa eu dar só uma ajeitada aqui, peraí. Tira essa parte branca aqui do pimentão, olha. Tá? Porque ela é um pouquinho indigesto, né Bem? Verdade. Eu vou cortar do meu jeito. Vocês podem cortar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou cortar assim, ó. Desse tamanho aqui tá bom, olha. Quer cortar quadradinho, corta. Daí fica a gosto, né Bem? Verdade. Cada um corte do jeito que quiser. Eu acho que fica mais bonito assim. Esse aqui não é tomate não, meu. Que é pimentão. É que ouve o barulhinho do... Da tábua, ela já vem correndo. Agora eu vou pegar o alho poró. O alho poró eu vou cortar assim, tá gente? Olha. Ó. Corta fininho, tá? Pronto. Essa folha aí deixa separada que depois eu vou fazer um caldo, Bem. Isso. É bom deixar sempre um caldo pronto. Porque se não tem... De última hora a gente precisa de um. Aí não tem, né Bem? Daí eu usar artificial não é legal, né? É, não é que não é legal. É que é mais barato você usar o que você tá... As sobras, além de ficar mais gostoso, né? Mas se não tem jeito tem que ser artificial, né? Vou colocar aqui. Agora eu vou cortar essas folhas de alface, ó. Tá ficando doida? Repolho. De repolho. Vou tirar essa parte dura. Aí o que eu faço? Como eu cortei daquele jeito, então eu corto mais ou menos de igual, tá gente? Deixa eu tirar essas partes que tá machucada pra não ficar feio. Ó. Tá vendo? Mais ou menos do mesmo jeito, ó. Aí eu corto assim, ó. Pronto. Pronto. As verduras e os legumes já estão aqui cortados. Agora eu vou cortar a carne. Olha, como a bistequinha que eu tenho aí é com osso, eu vou tirar o osso. Quem quiser comprar aquele lombinho sem osso, daí compra, né, Bem? É, na verdade o lombo é a bisteca sem osso, né? Olha, esse aqui, na hora que você vai fazer um caldo, também pode pôr junto, tá, Bem? Que fica gostoso, né? Não é, Bem? Lógico. Vou separar. Tá muito gordo, né? Vou tirar um pedacinho disso aqui, tá? Tem gente que gosta muito, né? Mas eu acho que é um pouquinho exagerado aqui. Assim tá bom. Aí, gente. Vou cortar primeiro aqui. E agora esse eu vou cortando assim, ó. Tá vendo, ó? Corta fino, em tiras, meio envisado, não reto, tá? Que daí vocês não cortam meio atravessado na fibra, ele fica mais mole, né? Pronto, olha, gente. Tá tudo cortado aqui, tá? Agora vamos começar o processo de cozimento, né, Bem? É isso aí. Numa panela, gente, coloca uma colher, deixa eu ver, uma... Coloca umas duas colheres de sopa de óleo vegetal, tá? Aqui eu não vou usar o azeite, porque é meio japonês, né, Bem? É, o japonês não é de usar muito azeite, não. Não. Azeite de oliva, não. Então, ó, vou esquentar um pouquinho. Vou colocar a carne primeiro, tá? Olha aqui, ó. Vou dar uma selada nessa carne primeiro, tá? E já vou começar a colocar os ingredientes aqui. Então, só esperar um pouquinho, dar uma selada em tudo. Na verdade, a gente gosta de dar uma selada pra carne ficar suculenta antes de colocar o tempero, antes de desastar ela. É porque ela não resseca daí, né? É. Selando, os chumos estão todos dentro. Falei, já que eu tenho três bifes aí, né, Bem? Vamos fazer isso aqui. É, rende bastante. E depois que vocês colocam legumes, então, rende mais ainda. Em lugar de comer três, come cinco, seis, né, Bem? É, já economiza, né? Olha aqui, tá vendo? A carne de porco, ela muda totalmente de cor. Então, quando fica assim branquinho, olha, já vamos começar a colocar. Vamos colocar o alho primeiro. Vamos colocar o gengibre. Quem não quiser colocar o gengibre, não precisa, mas eu acho que esse aqui é o toque especial, né, Bem? Dá um sabor todo especial nesse próprio. Eu também acho. Aqui, gente, olha, vamos colocar o shoyu, que eu não vou usar sal. Aqui são duas colheres de sopa, tá? Colocou o shoyu, vamos colocar aquele sake mirim. E vamos deixar aqui um pouquinho, ele dá uma cozidinha, né, Bem? É, dá uma... secar um pouquinho. Isso. Pegar um pouco o sabor desse shoyu, do gengibre, do alho. Deixar essa carne aqui um pouquinho pra ele pegar o sabor, tá? Vou tampar a panela um pouquinho, ó. Olha aqui, gente. Cheirando, hein? É, já deu um... já pegou bastante o gosto aqui, olha. O shoyu também, né, Bem? Então, agora a gente vai começar a colocar os legumes, tá? Vou colocar primeiro o alho poró, aquele um pouquinho duro. Ó, já deu uma mexida, vamos colocar o pimentão. Vamos baixar um pouquinho o fogo pra não queimar. E tampar de novo pra dar uma leve amolecida nesses pimentões. Pronto. Vamos dar uma olhada como que tá? Olha, o pimentão já tá quase bom, porque tem que deixar tudo meio al dente, tá, gente? Não cozinha muito, não. O cheiro já tá uma delícia, né? Tá, né? Agora eu vou colocar aquele repolho que eu piquei, ó. Esse é um prato, gente, bem versátil, tá? Vocês podem usar o legumes, a verdura que vocês gostam. Vocês vão usando o que vocês têm aí. Aproveita, né, Bem? Que é tudo de pouquinho. E vira um pratão, ó. Tá vendo, gente? Eu coloquei o repolho agora. Por quê? Porque o repolho, ele cozinha bem mais rápido do que os pimentões. Então, você deixa primeiro o pimentão dar uma refogada. Depois vocês coloquem o repolho. E aí, o legume que vocês forem usar, vocês seguem sempre uma sequência, tá? O que cozinha mais rápido, por último, e o que demora mais pra cozinhar, primeiro. Certo? Por isso que foi primeiro o alho poró, que é mais duro. Isso. Depois o pimentão. E por último o repolho. Isso. Coloquei duas colheres pra temperar a carne. Agora eu vou usar aqui mais ou menos, ó, vamos ver. Mais duas colheres de novo. Aqui, tá? Ó. O repolho já está bom, então o que eu vou fazer? Lembra do amido de milho que eu vou usar? E aquela água que eu deixei separado, olha. Eu vou dissolver primeiro aqui, com a água. Só um pouquinho. Deixa eu dissolver aqui. Pronto, dissolveu. São duas colheres de amido que eu usei e quatro colheres de água. Vamos ver se eu vou usar tudo, tá? Vou colocar primeiro aqui, ó. Acho que vai tudo sim, né, Bem? Vai, com certeza. Ó lá. Pronto. Então acertei aqui na medida. E vamos misturar... Até dar uma engrossadinha nesse caldo aqui, ó. Tá vendo, ó. Já começou a engrossar, Bem. Viu como é ligeiro? Ó. Olha aqui, ó. Hum. Já tá engrossando e... O melhor. Tá vendo o brilho que tá vindo no prato, Bem? Ó. Olha que bonito. Deu uma engrossadinha. Espera um pouquinho. E o que que é legal? Esse aqui, ele fica legal com arroz branco, né, Bem? Isso. Daqui a pouco vamos comer. Isso. Só o arroz branco, nós vamos comer, lógico, com arroz japonês, né, Bem? Mas não tem problema comer com arroz branco comum brasileiro, né, Bem? Também fica gostoso. Pronto. Vou desligar que já engrossou, deu um brilho aí, ó. Prontinho. Viu como é rápido? Pronto, gente. Olha. Agora vou empratar aqui pra vocês verem como ficou. Olha que prato bonito. Cheiroso, hein? Bem cheiroso, né? Esse gengibre aqui, gente, na comida é maravilhoso, né? Fora que ele é muito bom pra saúde, viu, gente? O gengibre pra garganta não tem coisa melhor. Tanto que no Japão, se eu não me engano, que meu pai falava, os cantores mascavam o gengibre cru pra melhorar as cordas vocais. Olha, pessoal, terminei o prato. Tá vendo? Ficou bonito e tenho certeza que tá gostoso, né, Bem? É isso aí. Vem provar aqui pra turma ver, Bem? Vou. Agora eu vou experimentar, hein? É isso aí, gente. Isso aqui é bom que não tá fervendo. E aí? Muito bom. Deixa eu pegar um pimentão também. Pessoal, eu adoro esse prato aqui. O da Maria ficou muito gostoso. O de vocês, façam aí, que vai ficar melhor ainda, falou? É isso aí, gente. Façam e depois me fala como ficou, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.